Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Ediane e no vídeo de hoje é um vídeo muito especial, né? Eu vou contar um pouquinho da história do projeto desse vídeo porque tem dois vídeos que já tem sido na cabeceira e também esse imóvel industrial. E assim, na verdade, a minha cunhada me pediu pra eu fazer um projeto, né? A gente tinha um orçamento limitado, que era 500 reais, e tinha um quarto, vocês já viram como que tava. E foi um desafio, a gente demorou acho que duas semanas, porque a gente trabalhou só final de semana e ficamos bem felizes com o resultado. E a gente vai mostrar tudo como a gente transformou, foi na base do DIY, desde restaurar móveis antigos, fazer um rack do zero, colar moldura na parede. Aí no projeto a gente incluiu também a coxa de cama, que no caso é casal, e aqui é uma cama que tem outra embaixo. Então a gente teve que adaptar, eu acho que a gente conseguiu com o dinheiro que a gente tinha, né amor? Fazer tudo o melhor possível, utilizando madeira, que é bem barata a madeira de pinos, madeira de palete que a gente mesmo pegou na rua. Tinha também no projeto uma cortina, né? Aquelas cortinas pertenidas, mas aí o dinheiro não dava, era muito caro, tinha quase 200 reais. Essa daqui já tinha, então a gente utilizou, né? É blackout, então a grande preocupação era ter um quarto, um ambiente confortável, né? E também funcional, porque ele também estuda aqui, e a gente já conseguiu deixar bem, ficou espaçoso. E vamos conferir. Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos continuando aqui com a nossa transformação do quarto do Lucas. Como vocês sabem, essa cabeceira aqui a gente já tem um vídeo explicando direitinho como que a gente fez ela. E também, a gente também tem outro vídeo do móvel, né? Acho que foi muito fácil, vou falar rapidamente como que a gente fez. A gente usou uma madeira de pinos de 30cm, aquela telinha lá de galinheiro, né? Viveiros. Viveiros. Essa é de plástico. Ontem a gente passou uma primeira de mão de tinta, da outra que tinha sobrado, aí acabou. Aí hoje a gente teve que comprar a mesma tinta, só que no caso ela é da coral, né? Mas é o mesmo nome, e a gente espera que dê certo. Quando ela escurece, quando ela seca, ela fica mais escura, né? Então a gente está torcendo que dê certo. Gente, passamos já a última demanda desse lado aqui, né? Que vai ser o painel. E agora eu estou tirando a fita. É porque a gente delimitou esse espaço. Fizemos essa pintura, a que vocês conferiram nesse vídeo, né? Ah sim, deixa eu mostrar também a gorra da roupa, que a gente também consertou e trocou as maçanetinhas. O rei das gambiáras. Tínhamos uma maçaneta, né? Como a decoração vai mudar um pouco para o industrial, a gente pintou com tinta spray preta fosca. Uma estava quebrada. A gente foi na loja para comprar o igual, mas não tinha. Acabou que a gente teve que optar por essa daqui. Foi R$4,00 eu acho, mas não vem com parafuso. Achei ridículo. Vem de um negócio sem um parafuso. E também não vai dar certo pra... Vai dar pra utilizar só um buraco. A gente vai ter que furar outro buraquinho. Mas é que como os dois são pretos, aí o lado de um, que vai ser do irmão, né? E depois o lado do outro. Aí vai ficar dois diferentes, mas como são pretos, vai ficar ornando. Essa parte aqui a gente também pintou de preto, né? Pra combinar com as cores que a gente escolheu. Vamos tampar o buraquinho. Essa parte aqui do guarda-roupa, como vocês viram, ela não tinha essa prateleira aqui. A gente colocou pra dar mais espaço de arrumação, né? Não ficou assim do melhor acabamento, não. Mas vai ser o usual. Aí a gente... Com isso a gente garantiu mais espaço aqui. Pra colocar... Colocar sapato, né? Aí ficou dissetorizado, tipo... Um filho e outro filho, né? Aí a gente tirou aquela sapateira daqui de trás, como vocês viram. Tinha essa sapateira aqui, né? Ah, era horroroso. Era horrível. Aí tá aqui a bagunça. A gente vai consertar tudo, Maridão. O banquinho aí, tudo bem que a gente fez? Oi, Maridão. Oi. O banquinho que a gente reformou também. Então, tudo aqui nesse quarto é o que a gente tá fazendo. Toda a transformação. Aí a gente vai fazer agora aqui, home office. Aí vocês vão acompanhando tudo. A gente tem que medir pra ver se não passa um cano de água aqui, tá? Então, pra gente não fazer M aqui. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto